Salve galera, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Recebi aqui essa bebida maravilhosa, veio lá de Toledo, Minas Gerais, a caboclinha queridinha. Quem nos enviou foi o André. André, um abraço pra você e toda a equipe. Nós vamos preparar um drink bem legal com abacaxi e melão. Então vamos pro drink. Eu vou precisar aqui, pessoal, quatro folhas frescas de hortelã, um abacaxi, uma rodela de abacaxi, uma patia de melão. Vou precisar também, pessoal, de duas colheres de sopa de açúcar. Adicionando essa açúcar aqui, pessoal, nós vamos macerar esse conteúdo. Isso aqui vai ficar maravilhoso, sensacional, hein? Agora nós vamos adicionar 100 ml, porque eu gosto da bebida sempre, como eu digo pra vocês, mais forte. 50 ml. 100 ml. Vou precisar colocar no copo aqui, pessoal, gelo nessa coqueteleira pra gente dar uma... Chacoalhada boa. Vamos fazer barulho? Isso aqui vai ficar sensacional. Agradecer mais uma vez o pessoal da Cabroquinha e toda a equipe. Agora vamos deixar descansando aqui, pessoal, que tá bem gelado. E vamos preparar o copo. No copo que nós vamos colocar, é bastante gelo. Opa, esse tá... Tá querendo ficar aqui, não. Adicionando bastante gelo, pessoal, nós vamos fazer uma coagem no nosso drink. Olha que lindo. Fazendo essa coagem, pessoal, o que nós vamos precisar? Só decorar. Pra decorar esse drink, é bem simples. Nós vamos usar um raminho de hortelã. E um canudo. Pessoal, tá pronto o drink. Vamos provar? Vamos provar? Sensacional pra festa, evento, aniversário, piscina, praia. É o drink, pessoal. Beijo a todos. Até o próximo drink.